Olha só Olha o filhão aí Fala moço bonito Fala moço bonito Muita saúde pra você, viu? É É É É Tá vendo ela? Não dá nem pra você copiar na internet, copia e cola, não dá, né? E pra ajudar o computador ainda de costas, ou melhor, de frente pra eles, né? Não dá nem pra você entrar no Google, tá vendo? A advocacia é como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E você fez o contrato na hora, que legal. Ô Juliana, e você já assistiu a aula da pós? Você já tinha assistido a aula da pós de contratos? Você viu que tem uma aula lá que eu pego passo a passo, você viu? Yeah! É. Nossa, arrebentou, porque você assistiu aquela aula, nós trabalhamos passo a passo no contrato, né? Você guardou tudo de cabeça, você foi criando na hora. Título, qualificação, objeto, forma de vagamento, não é isso? Disposições gerais. Que legal, olha lá. Que engraçado. Você fez certinho a sessão de leite processório, né, Fih? Doutor, e você vê como faz a diferença, né? Se pega um advogado e a maioria, uns 80%, iria fazer compra e venda. Fazer o contrato de compra e venda de um imóvel irregular, esse contrato é nulo, porque ele não segue, não respeita o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, tá lá no artigo 108 do Código Civil. Ela tem que ser feita obrigatoriamente por escritura pública. Você vê como a doutora tá bem preparada, tá craque no assunto. É um imóvel irregular? Não tem nada de compra e venda. Sessão de leite processórios, afim. Arrebentou, acertou o contrato, fez na hora. Olha como a aposta tá fazendo a diferença na tua vida, hein? Que legal, legal. É. Que legal, que legal. Você tem noção, doutora? Você fez um contrato na hora, acertou o contrato, acertou as cláusulas. Isso não é pra qualquer advogado, qualquer advogada. 80% ou mais teria enroscado, teria dado um infarto, um derrame caído ali. E ia falar que ela passa, né? Ia falar que ela tá passando mal, pra fugir da situação. É isso? Olha como, que legal. O fator de você estudar, e você é do bem, né? A gente percebe que você é uma pessoa do bem. E as pessoas boas, Deus ilumina sempre. Você vê? Graças a Deus que você tá fazendo a minha pós e conseguiu te ajudar nesse sentido. Você arrebentou. Você arrebentou. E cobrou bem, né? Sobre cobrar, né? Você cobrou nesse contrato pelo menos uns 5 mil ou 10 mil. Acertei? Puxa. Não. Vou puxar a torenha, hein? Não, vem falar que você... É. É. Tá bom, tá bom. Tá bom. Que legal, que legal. E agora você cobra a diferença no dos campeão, né? Pai aí. É. E o legal que você vê, na faculdade de direito, não ensina fazer contrato, não ensina direito imobiliário, não ensina direito registral, não ensina direito notarial. E agora você tem todas as condições de fazer uso campeão, porque você já tem noção. Você conhece aí pelo menos 36 espécies de uso campeão. Muito legal a aula, né? Aquele curso também é muito legal. Você chegou a fazer? Tem um curso de uso campeão na plataforma ESO. Eu sei que ele é puxado, ele é pesado, né? Quase 12 horas. Mas faz a diferença, não faz? Não faz? Esse é legal, legal. Foi dado dentro da OB, foi muito legal. Você vai adorar. Pode, pode. Manda pelo WhatsApp do escritório e eu te respondo sim, viu? E você precisando de parcerias, outras mentorias, eu tô aqui sempre. Participa dos plantões de dúvida também, pra você fazer perguntas, você vai adorar. Muito bacana, tá? Conta comigo sempre. Mas com o professor, você tem um amigo, um mentor pra te ajudar, viu? Eu que fico feliz, tá? Você precisar de qualquer coisa, eu tô sempre à disposição, tá bom? Tá bom. Um abraço pra o professor ficar com Deus. E eu fico muito feliz de você ter mencionado meu nome na entrevista lá. Fico feliz de você estar gostando da pós-graduação. Claro. E eu fico feliz de você falar que eu tô fazendo a diferença na tua vida profissional. Muito obrigado. Pra mim é muito importante escutar isso, porque é combustível. pra continuar, pra gente não parar, né? Professor, nem preciso falar que você é uma pessoa incrível e tem admiradores no Brasil inteiro. Nem preciso falar isso. O professor sabe. Eu fico muito feliz de escutar isso, viu? Porque não é fácil, né? A gente tem que tocar um escritório que tem muito movimento, tem muita procura, tem a família que a gente precisa cuidar, a gente tem os problemas pessoais. E a gente vai pra aula com tanto amor e carinho. Então, um combustível pra gente continuar é escutar isso, né? Falar, olha, eu gosto, você me ajudou, você fez a diferença na minha vida. Então, pra mim é muito importante isso. Pode ser que eu tô escutando você aqui me dá gasto pra continuar mais dois anos. Aí eu vou escutar mais um pouquinho, mais dois anos e vai indo, né? Ai, tá bom, professor, mas obrigada mesmo, de coração, viu? Mesmo, mesmo. Muito obrigado a você. Conte comigo sempre e espero fazer outras mentorias aí, tá bom? Conte comigo, tá? Fica com Deus, Juliana. Sim. Amém. Tchau. Saúde pra você e toda a família, pro seu filhão aí. Tchau, tchau. Pro maridão também. Tchau, tchau. Você que quer conhecer Direito Imobiliário de verdade na prática, eu quero te ajudar. Eu quero fazer a diferença na tua vida. Venha fazer meus cursos de Direito Imobiliário, Regulização de Imóveis. Venha fazer minha pós-graduação na Escola Superior Universitária, tá bom? É pós-online, EAD, mas muito prática, focada na prática. E tem plantão de uma vez por mês, material de apoio, modelos de peça, mentoria particular, caso você queira essa parte. Então, muito legal, gente. Eu espero você. Um beijo, sucesso, paz, amor e saúde pra sua família e pra você.